Estudantes que disputaram as chamadas Olimpíadas Escolares foram recebidos no Palácio do Planalto. A competição ocorreu na França em maio e os brasileiros ficaram em segundo lugar no pódio. O paraense Elias Oliveira, de 17 anos, mostra orgulhoso as três medalhas conquistadas na gimnasia de competição esportiva escolar que foi realizada na França em maio deste ano. Ele competiu no atletismo e diz que a vitória foi fruto de muita dedicação. Eu acordo às cinco da manhã para treinar, vou para a praça, que lá na minha cidade não tem pista, vou treinar na praça lá e retorno às seis e meia para tomar banho para ir para a escola. Neste ano, o Brasil enviou a maior delegação da história para a competição com 230 atletas de 22 estados. Os brasileiros não decepcionaram e terminaram a 19ª edição da gimnasia de em segundo lugar, atrás apenas da anfitriã França. Nossos atletas conquistaram 126 medalhas, 45 de ouro, 45 de prata e 36 de bronze. Nos próximos ciclos olímpicos, nós possamos ver esses atletas na Paralimpíada, nas Olimpíadas, conquistando medalhas que o Brasil tanto precisa. Além das medalhas, o excelente desempenho dos jovens brasileiros rendeu também uma homenagem do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília. Vocês mesmos podem ter um irmão em casa, um vizinho, que não sabe da sua potencialidade. Ao ele enxergar e ver vocês, vocês são um estímulo para eles, vocês são um exemplo para a juventude brasileira, exemplo do bem. Obrigado. 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 Obrigado.